Vai pra Mato Grosso! Bonitinha linda, se tu soubesse, o quanto padece, quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora, quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti, sem ti, não sei viver, se eu perder os seus beijos, juro, querida, que vou morrer, vou sofrer por ti, por ti vou sofrer, se for meu destino, o apaixonado quer morrer. Música 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 Rapaz!